Vem meu bem, use e abuse Chupe, chupe, chupe Chupe, chupe, chupe Vem meu bem, use e abuse Minha calcinha é verde Meu sabor é tudo de gude Canta Rio de Janeiro! Vem cá, viva do Rio de Janeiro Calcinha, calcinha, calcinha Levante a mão aí, quem sabe fazer amor Vem que eu tô, que tô, vem que eu tô, que tô E vai ganhar um beijo, quem disser qual o sabor Vem que eu tô, que tô, vem que eu tô, que tô Será que é de maçã ou framboesa? Será que é de goiaba ou de melão? Será que é de laranja ou de cereja? Quem acerta ganhou meu coração Será que é de pinha ou carambola? Será que é de caju ou de mamão? Será que é de pitango ou acerola? Quem acertou aí, levante a mão Vem meu bem, use e abuse Chupe, chupe, chupe Chupe, chupe, chupe Vem meu bem, use e abuse E a calcinha é preta e meu sabor é tutti-frut Vem meu bem, use e abuse Chupe, chupe, chupe Chupe, chupe, chupe Vem meu bem, use e abuse E a calcinha é preta e meu sabor é tutti-frut Pra cima, Rio de Janeiro Calcinha preta, ao vivo, Rio de Janeiro Tá gostoso? Calcinha, calcinha, calcinha Levante a mão aí Quem sabe fazer amor Vem que eu tô, que tô Vem que eu tô, que tô E vai ganhar um beijo Quem despertou o sabor Vem que eu tô, que tô Vem que eu tô, que tô Será que é de maçã ou framboesa? Será que é de goiaba ou de melão? Será que é de laranja ou de cereja? Quem acerta aí, ganha meu coração! Será que é de pia ou carambola? Será que é de cajou ou de mamão? Será que é de pitango ou acerola? Quem acertou aí, levante a mão! Vem meu bem, use e abuse Chupe, chupe, chupe Canta comigo! Vem meu bem, use e abuse Vieta, cria, preta e meu sabor é tutti-frut Vem meu bem, use e abuse Chupe, 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 chupe Chupe, chupe, chupe Vem meu bem, use e abuse Nossa calcinha é preta e o sapão, Paulinha É tutti-frutti! Tutti-frutti! É da calcinha preta!